Incentivar na escola os debates sobre como transformar o Brasil num país mais sustentável para as futuras gerações, além de fortalecer o ensino ambiental. Essas são algumas das propostas da Conferência Nacional Infanto Juvenil que acontece em Brasília. Até a próxima quinta-feira. A mobilização desses jovens é por um Brasil melhor e sustentável. Se a gente não cuidar, quem que vai cuidar? A gente está vivendo numa fase do Brasil, de tantas oportunidades, um Brasil tão bom comparado com antigamente. E por que a gente não vai cuidar? Por que a gente não vai valorizar ele? Porque depois ele acaba e as futuras gerações, como que elas vão ficar? As pessoas vivem num mundo cheio de lixo, num mundo que o ar não é muito bom. A gente tem que pensar que as outras pessoas também querem um Brasil melhor, um Brasil para se viver bem. Na quarta Conferência Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente, palestras sobre o consumo consciente, oficinas de fotografia, publicidade e muita, muita alegria. É abraço do coletivo! A dinâmica do encontro envolve também atividades em grupo. Aqui, os jovens se expressam sobre questões ambientais por meio do teatro. Você consegue trazer, por meio de uma peça, o raciocínio das pessoas para algum momento, para alguma situação. Às vezes, o consumo indevido de alimento dentro da escola ou descarte irregular de lixo. Dentro do teatro, você pode estar trabalhando essas questões. Nesta oficina, por exemplo, o objetivo é conhecer a chamada permacultura, que é a cultura das comunidades e também a capoeira, e mostrar qual a relação que existe entre elas. Os estudantes também compartilham experiências sobre o que fizeram para transformar a escola em um espaço sustentável. José Vitor, do Sergipe, criou com os amigos de turma um projeto de fonte alternativa de energia que utiliza a bicicleta e não vê a hora de chegar a vez de contar para a galera do encontro. Nós pegamos uma bicicleta normal, de academia, fizemos algumas adaptações nela, instalando um pequeno motor e anexando ela a uma bateria que seria onde nós armazenaríamos energia para usar durante a noite. Nesse caso, nós pedalamos nela durante o dia. Inclusive, várias mães lá da escola vão lá para fazer exercício e aproveitam e geram energia para a própria escola. A quarta Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente é promovida pelos Ministérios do Meio Ambiente e da Educação. Tem o objetivo de fortalecer a educação ambiental nos sistemas de ensino e levar as escolas a participar na construção de políticas públicas. O debate sobre o meio ambiente é o debate sobre o futuro e é o futuro dessa turma, dessa moçada, e eles já estão se apropriando dessa realidade, desse debate, do jeito deles. Nós queremos avançar com o projeto de escolas sustentáveis e esperamos que essa conferência possa trazer, a partir da experiência das escolas, diretrizes, orientações, para que nós possamos cada vez mais envolver todas as escolas brasileiras no debate da sustentabilidade, do envolvimento com as suas comunidades, para construir a qualidade de vida, um país melhor para todos nós. Até o final da conferência, o desafio dos jovens é descobrir o que podem fazer juntos para cuidar do Brasil com escolas sustentáveis. A gente pode conscientizar as pessoas e sensibilizar e formar grupos para realizar trabalhos não só na comunidade, mas em todo lugar para preservar o meio ambiente, que é nosso, é a nossa vida. O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil.